Você receberá um presente do universo que há muito você espera. Na realidade, são dois presentes, um na área financeira e outro na área amorosa. Na área financeira, você receberá um presente do universo contando de hoje até o final de março, uma grande quantia em dinheiro. Um dinheiro que você está precisando, um dinheiro que está amarrado e preso aí, que você está esperando por essa grana, pode ser em relação ao INSS, pode ser em relação a uma herança, pode ser em relação a um dinheiro que você tem para receber de uma pessoa que não te dá satisfação sobre essa grana, que você já tentou de tudo para poder receber essa grana e essa pessoa aí se faz desentendida, pois é, essa pessoa vai acertar aí com você. Ou você vai conseguir vender uma propriedade aí que está encalhada, ou vai conseguir aí desenroscar aí as suas vendas e vai voltar a vender como você vendia no princípio. Então, vem vindo aí para você uma grana, tá? Que você vai conseguir aí ajeitar a sua vida, iniciar aí os seus pagamentos, tirar o seu nome aí do vermelho, sair aí do negativo do seu banco. Então, você pode esperar de hoje até o final de março, nesse meiado aí, você vai conseguir aí resolver, dar início para poder resolver a sua situação financeira. O segundo, o segundo presente do universo é em relação aos seus relacionamentos. Você vai ter o valor que você tanto espera e o reconhecimento que você tanto espera dessa pessoa. Por mais aí que pareça impossível que essa pessoa nunca vai reconhecer o seu valor, nunca vai reconhecer o seu valor, nunca vai reconhecer tudo que você faz pelo relacionamento. Esta pessoa vai reconhecer o seu valor, ok? Então, são dois presentes do universo. Um é em relação às suas finanças, outro é em relação ao reconhecimento do amor. Existem muitas pessoas aí que estão separadas, né? Então, vai ter uma reconciliação. Essa pessoa gosta muito de você. Então, vai ter uma reconciliação e essa pessoa vai valorizar aí você do jeitinho que você quer e espera, tá bom? Então, esses são dois presentes do universo referente às suas finanças, à sua situação financeira e referente aos seus relacionamentos. De hoje, a partir de hoje, você conta a data de hoje até o final de março. Nesse meiado aí vai acontecer coisas pra você e que cada um interprete segundo a sua realidade. Que tem gente nesse vídeo aqui que tá esperando um reconhecimento em relação aos seus relacionamentos. E tem gente nesse vídeo aqui que está esperando reconhecimento em relação às suas finanças, né? Desembaraço aí em relação às finanças. Então, você pode salvar esse vídeo pra depois você vir aqui me contar. Lele, realmente eu consegui aí desenrolar aí nas minhas finanças, eu consegui dar uma abertura, um segmento, tô conseguindo pagar as minhas dívidas. Sei que este ano eu saio do vermelho, eu tiro meu nome do negativo. Vem vindo mudanças financeiras pra você. E pra você que tá aqui nesse vídeo por causa de relacionamento, esse ano aí, começando de hoje até março, você vai fechar o ano e vai falar, não, realmente mesmo, tudo mudou aqui na minha vida, nos meus relacionamentos, eu tenho o reconhecimento que eu mereço e tá tudo em paz, tudo tranquilo, tá bom? Então, salva esse vídeo pra depois você vir me contar. Eu faço questão que você venha me contar isso, porque isso é uma palavra divina, uma mensagem do universo pra você, uma mensagem da espiritualidade pra você, tá bom? Sabe que aqui não tem conversa fiada, tem mensagem do universo pra você respondendo as suas orações. Beijo, beijo, tchau, tchau, namastê, shalom, se cuidem e até o próximo vídeo. Aqui é a Lilê, do Lilê, cocriando o universo. Se cuidem, tchau.